E aí galera do meu canal, tô chegando aqui pra falar com cada um de vocês, é que meu amigo já ouviu, até que me cavou com esse pedido Rapaz, hoje nós vamos falar de uma coisa muito boa, I love you, I love you, começo de namoro Cara, começo de namoro é interessante demais, vamos supor, o cara, se vê o que é isso, meu coração aqui Começo de namoro, o cara é daqueles roqueiros, é muito doido Aí o cara começa, show demais, mãe, a mina gosta de ouvir, safadão, safadão, aí Rosi Sarong, é, Rosi Sarong, aí o meu ouvido pega e me vê, satanada, aí Bota aqui no celular Tô sem você, tô sem você, eu pude entender Aí o capitão também, já vai ser, capitão Não, já vai ser, pude entender Aconteceu que é, mas a mulher muda a cabeça do cara Pode ter certeza que a mulher muda a cabeça do cara, muda o estilo, muda o sentimento Se o cara é doido, o cara começa a se vestir, ah, meu filho, o cara quando tá solteiro, o cara pega e chega Aí o cara pode tá fedoreto, dá uma coroa que for, pode tá uma coroa que for Mas agora quando o cara começa a namorar, ah, meu filho, se o cara tem um perfume Não, o cara, eu acho que o tempo passa só sabonete Aí o cara tem um perfume, o cara quer ter cinco, quer pra ser cinco diferentes Aí o cara começa a andar bem, bem arrumado, o cara começa a andar bem, bem arrumado Marezeiro É, ah, mas quer, né O cara só quer andar arrumado Aí o... Aí o... Aí o cara, se o... O cara quando... O cara quando tá solteiro, o cara posta essa frase Isso é, é raiatão Pega mais de não sei quantas meias do Facebook, não sei o quê Aí quando o cara tá namorando O amor da minha vida Aí começa... Ah, tem que mostrar pra todo mundo Tem que dar, botar o beijo na boca Forte de beijo Aí nascer com o meu amor É, o meu... Ah, eu tenho certeza, eu tenho certeza Todo mundo quer dar um presente desse Vem aqui, ó Te amo Então, tamo assim, deste tamanho Ah, meu amor Isso aqui é um sinal que você for dormir Você lembrar, meu bem Porque... Ah, começa a falar toda coisa Meu bem, meu amor Principalmente na terra Relacionamento de adolescente cristão É... 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 É uma meladeira Essa, enfim... Não... Todo tipo um mês se namora desse jeito Aí começa... Aí pega o telefone O telefone O telefone O telefone também gravou É... O telefone tá gravando bem difícil Vamos botar o... Vai ver esse aqui Tinha um negócio mais bonito Esse aqui é... É gel É gel a fome O telefone Alô, meu bem Oi Você tá dormindo Três horas da manhã Não, doze Doze horas da noite Doze horas da noite Aí começa a falar uma besteira E aí não foi o digital Não sei o que Envolando na hora da manhã Tá falando aí Pois é, meu bem Aí quando foi hoje Eu peguei passeio Eu passei por aí Passei... Três vezes de moto Rolando no portão aí Aí foi, foi, foi Aí foi Aí cinco horas Aí cinco horas da manhã Rapaz, não sei de onde é Que tem vez Que tá solteiro Que se fechamento Ou errado Mas quando tá namorando Aí... Aí vem aquele velho Que entrou ré Pô, desliga você, meu bem Não, desliga tu Não, rapaz Não, pois tá bom Eu vou desligar Tchau, meu bem Tchau Tchau Ainda tá acordada, tá? Pois tá... Tá bom, meu bem Desliga aí Seis horas da manhã Comendo Aí quando você raiva Você nem dormiu Aí... Parece que o cara fica Meu Deus do apaixonado Meu zó Rapaz, todo começo de namoro É desse jeito Não tem nem o que falar É esse jeito mesmo Amigo Meu parceiro Bora ali Chega lá Fica aqui Meu parceiro Vou dar uma volta ali Aí pô, vou tomar um sorvete Uma gelada Vou tomar um guaraná Uma pizza, um negócio Então tá topado Parceria aí pra tudo quanto é lado Aí foi uma festa O parceiro vai Agora logo que tá Começando a namorar Vai sair em barzão E aí, João Vitor Bora dar uma volta de novo Barzão Tem que fazer do que estudar Tem um trabalho Estudar A matemática do amor Batei a matemática do amor Batei a matemática do amor Rapaz lá com os amigos De mãos todos os dias Eu não sei... Tô com um negócio de namorar Após os amigos Quando eles trocaram uma banda Aí tinha um rapaz lá Que ele era o líderzão lá Então rapaz foi só começar a namorar O amor Começou a namorar Pronto acabou a banda De novo Tem um aqui ali Porque minha esposa Minha joia Namorada tá me chamando Não posso deixar Porque senão se não dá assistência A preferência Se não dá assistência Pai a preferência A preferência Ela esquece Aí lava os amigos de mão Aí depois quando termina Não deu certo Meus amigos Rodei Eu tava ficando Pra namorar Pra namorar Eu só sabia que namorou Então se você nunca namorou Essa situação vai passar Se você não namorou Namora Essa situação vai passar Então quem gostou Daquele like gostoso Se inscreve no meu canal Daquelas notificações gostosas E quem tá falando aqui É Kelvin Clay E nosso grande amigo João Vitor Valeu Tchau 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 Valeu